E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como estar conectando mais de uma conta na Steam Se você tem duas contas conectadas aí, sem ficar utilizando outros tipos de programa Pela Steam mesmo aqui, tá? Então, se embora Primeiramente você já tem que estar com uma das contas que você quer conectar No caso eu estou com a minha aqui, Barruque, bonitinho aqui, beleza? Eu vou vincar no ícone perto do relógio aqui, né? Vou vincar com o botão direito e vou no modo Big Picture Tá? Abrindo o modo Big Picture aqui Eu vou pegar e vou vir em carta com a minha conta conectada aqui, né? Eu vou vir aqui nesse sinalzinho aqui Vou colocar finalizar a sessão Beleza? Vamos esperar um pouquinho que vai abrir de novo, ó Abrindo aqui, eu vou selecionar a conta que eu quero, tá? No caso eu vou conectar nesse daqui que é da minha esposa, ó Show, cliquei Vai estar conectando aqui, tá? Pronto Conectou na dela, tá vendo? A dela está conectada Pra você já conectar direto, você tem que deixar marcada a caixinha pra salvar o seu ID e senha ali pra você entrar direto, tá vendo? Aí aqui, ó Eu vou clicar aqui, tá? Vou sair do modo Big Picture E pronto Já estou na Steam dela aqui, tá vendo? Tá na Steam dela Aí se eu quiser voltar pra minha é só vincar de novo aqui Modo Big Picture Carregou aqui Vem finalizar a sessão Vou transferir pra minha E você pode adicionar Eu não sei o limite de contas que você pode adicionar No caso aqui eu uso 3 contas aqui E... Cliquei na minha aqui, ó Conectei, show Bom, a dica de hoje que eu queria trazer pra vocês era essa aí Eu espero que tenham gostado O que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque às vezes você tem que ficar conectando Às vezes duas pessoas usam o mesmo computador E tem que ficar colocando o código do... O código, né? Lá do... Esqueci o nome agora O autenticador aí da... Da Steam pra você poder estar acessando Tá? E o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Forte abraço Se não é inscrito Se inscreve aí pra me dar aquela moral Divulgue esse vídeo pros amigos aí Se você não sabia Pros amigos que não sabem Agradeço imensamente Forte abraço Fiquem com Deus Valeu, galera Fui!